Volta, meu povo, ao Teu Senhor, exultará Teu coração. Ele será Teu condutor, Tua esperança de salvação, Tua esperança de salvação. Se confessas Teu pecado, Ele é justo e compassivo, Cantarás purificado, os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao Teu Senhor, exultará Teu coração. Ele será Teu condutor, Tua esperança de salvação, Tua esperança de salvação. Nossas vidas tão dispersas, Nosso Deus as juntará. E seremos novo povo, Ele nos renovará. Volta, meu povo, ao Teu Senhor, exultará Teu coração. Se voltares ao Senhor, Ele a Ti se voltará. Pois imenso é Teu amor, pois imenso é Teu amor, e jamais se acabará. Volta, meu povo, ao Teu Senhor, exultará Teu coração. Ele será Teu condutor, Tua esperança de salvação. Tua esperança de salvação. Tua esperança de salvação. Tua esperança de salvação. O que é isso?